Em primeiro lugar, olá a todos. Muitos parabéns à Atrad Balls. Já todos nós temos muitas saudades, mas aqui fica um abraço grande, grande de parabéns. E para o ano, de certeza que havemos de estar todos a dançar novamente, todos juntos e a confraternizar. Matias, toda a gente, grande abraço, parabéns. Olha, vai-me a basurca. Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu, o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou. E os ouço disso. Quem perdeu há de ter, mais cartas para dar. Enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Leva-me a mão onde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. E enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. E enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. E enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. E enquanto houver ventos e mar. E enquanto houver estrada para andar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Todos nós pagamos por tudo o que usamos O sistema é antigo e não poupa ninguém não Todos somos escravos do que precisamos Todas as necessidades Se queres passar bem Que a dependência é uma besta E dá cabo do desejo E a liberdade é uma maluca Sabe quanto lá um beijo há Enquanto houver a estrada para andar A gente vai continuar A gente vai continuar Enquanto houver ventos e mar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Enquanto houver estrada para andar A gente vai continuar Enquanto houver ventos e mar Enquanto houver ventos e mar A gente vai continuar Um grande abraço Parabéns Muitos 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 parabéns